Fala pessoal, tudo bem? Vídeo rápido aqui ensinando como fazer os Quick Shots com o DJI Mini 4 Pro. Pessoal, eu estou aqui na praia, então eu vou usar alguns movimentos inteligentes e rápidos, chamados de Quick Shots, que ajudam muito em takes bem criativos, tá? Eu gosto de usar alguns deles e caso você queira aprender, fica nesse vídeo até o final, pois eu vou ser bem breve. Estou com o drone no ar e aí, estou aqui nessas duas barraquinhas aqui, e tal, estou aqui nesses dois guarda-sóis amarelos, como vocês podem ver aqui na imagem do drone. E aí pessoal, é bem simples iniciar esses Quick Shots. Eu vou sentar um pouquinho, vou ficar aqui embaixo do guarda-sol, porque fica mais fácil de explicar. Mas vamos lá. Por exemplo, caso você queira iniciar o Quick Shot, você vai primeiramente colocar um cartão de memória no seu drone. Eu já estou voando, então é óbvio que eu já coloquei. E aí, sem o cartão de memória, essas opções não aparecem. E aí, indo no menu que fica em cima da opção capturar, tá? Aqui em cima do botão vermelho, eu consigo encontrar o menu de Quick Shots, tá? Navega um pouquinho até lá embaixo e você vai encontrar o ícone de Quick Shots, que fica em cima de Hype Labs. Então, clica lá em Quick Shots e você verá as opções disponíveis para Quick Shots. A primeira, pessoal, se chama Drone, tá? Que é uma espécie de movimento em que o drone se afasta e vai subindo automaticamente. Existem várias outras, mas essa é uma delas. Então, vou começar com essa opção e percebam o seguinte. A primeira coisa que ele pede é para selecionar um objeto. Eu vou fazer isso. Vou selecionar aqui os dois guarda-sóis. E aí, embaixo do menu, no meio da tela, eu consigo visualizar a distância em que eu quero fazer o movimento. 30, 40, 50, 60 metros. Isso vai definir exatamente a distância em que o drone vai se afastar enquanto faz o Quick Shots. Uma outra coisa que é importante você perceber é a resolução em que ele vai gravar, tá? Você define se quer gravar em Full HD ou em 4K o seu Quick Shots. Eu vou deixar em 4K, 30 fps, pois faz bastante sentido no meu take ter uma imagem com mais qualidade. E agora, finalmente, pessoal, para começar o take, basta clicar em Start. Ele começa a gravar automaticamente, em conta 3, 2, 1, e já inicia a gravação. Não precisa apertar o botão de REC para que o drone faça a gravação desse movimento. Perceba, pessoal, que ele vai fazer o movimento de forma autônoma, vai se afastar 30 metros, como eu defini no Quick Shot, e vai finalizar a gravação automaticamente. Beleza? Movimento concluído, pessoal, ele volta para o mesmo local em que ele iniciou o Quick Shot. Tiago, onde vai ficar salvo a gravação? Lá na sua galeria, tá? Então, você pode tirar o cartão de memória do drone, colocar no seu computador, no seu celular, ou pegar aqui na própria galeria do drone. Clica lá no menu de fotos e vídeos, né, que fica lá, e você consegue ver essa gravação do seu Quick Shot de forma bem simples, ok? Vamos fazer mais outros aqui, para que a gente veja o resultado de cada um deles. Vou selecionar aqui meus guarda-sóis, vou selecionar novamente o menu de Quick Shot e vou escolher agora a opção Foguete, beleza? Clico fora, pois eu já vi esse tutorial, vou deixar em 30 metros, pois já faz sentido para mim, e clico em Start. Veja aqui, ele vai começar a subir automaticamente, iniciando a gravação em 4K, 30fps, como eu defini. E ao final ele vai me dar o resultado idêntico ao que eu mostrei no outro Quick Shot, tá? Ele faz um vídeo se afastando e subindo agora, pois eu usei a opção Foguete, e aí ele vai me trazer o vídeo em 4K, como eu salvei da última vez. O vento está bem forte, pessoal, mas perceba que o drone está conseguindo fazer o movimento de forma bem suave. Eu não estou tendo dificuldade para fazer esse Quick Shot aqui, tá? Vamos para mais outro Quick Shot, eu vou usar o Orbita, que ele vai fazer um círculo em torno da gente aqui, em torno do guarda-sol. Eu posso escolher o movimento para a esquerda ou para a direita aqui, perceba que eu escolho a setinha em que esse movimento vai acontecer. Clico em Start para que o Take comece. Então, 3, 2, 1, o Quick Shot começa a acontecer aqui, e o drone vai fazer um círculo bem suave aqui em torno da gente. Beleza? Está passando aqui por trás de mim, e ele vai parar exatamente no mesmo lugar onde ele começou. O legal desse vídeo, pessoal, é que é um círculo autônomo, como eu falei para vocês, e você tem a gravação prontinha em 4K, sem ter que fazer aquele movimento na mão. Eu gosto muito desse tipo de Take. Mais outro Quick Shot, vamos dar uma olhadinha nas outras opções. Eu tenho o Hélice. O Hélice é legal porque ele faz o mesmo Take, só que girando e subindo. 30 metros eu vou deixar o mesmo raio para que a gente veja como fica esse resultado. Então, vamos lá, drone, fazendo o Hélice. No Hélice, ele vai se afastando um pouquinho e subindo um pouco enquanto gira em torno da gente. Eu acho um pouquinho mais bonito do que o círculo porque ele consegue capturar mais imagem e consegue trazer uma visão um pouco mais ampla. Estou aqui na praia de Maragogi, tá? Aqui na praia de Antunes, paraíso aqui que fica em Maragogi. Caso não conheçam, pessoal, vale muito a pena visitar. Fazendo um mechão aqui, você consegue fazer passeio de caiaque, buggy, consegue andar de jet ski. Tem muita coisa legal e aqui é o verdadeiro Caribe brasileiro. Vamos aqui para mais outro Quick Shot. Selecionei mais uma vez aqui e agora vamos para o Boomerang. Boomerang também é bem interessante. Start, para a gente ver o resultado. Vamos lá. O Boomerang, ele se afasta enquanto ele vai para trás da gente, mas quando ele volta para frente, ele volta se aproximando. Então, é um take bem bonito. E é um take bem antigo, tá? Desde a época do Mavic Pro, a gente já tinha o Boomerang. E aqui, a gente consegue fazer um take muito legal usando esse Quick Shot, pessoal. É um take que eu acho interessantíssimo, principalmente para você que está começando, está aprendendo a fazer os movimentos cinematográficos com o seu drone. E agora, por último, mas não menos importante, vamos agora para o Asteroid. O legal do Asteroid, pessoal, é que ele faz um videozinho para a gente, e nesse vídeo ele vai fazer uma espécie de mini-mundo, um planetinha em que você vai ter um resultado também bem interessante. Mais uma vez, eu posso escolher a resolução lá embaixo, mas nesse caso, a gente só tem Full HD 30 fps, e aqui eu não escolho distância, ele vai fazer isso automaticamente. E percebam quanto é legal. Vou dar Start aqui, 3, 2, 1, para que ele faça o take. Ele vai filmar se afastando, e após se afastar, lá em cima, ele vai fazer algumas fotos. Veja como fica legal, pessoal, e veja o resultado final. Esse é um dos takes mais bonitos que eu acho que esse drone consegue fazer, porque ele vai fazer uma espécie de planeta com o resultado final. Então, agora ele está fazendo algumas fotos. Finalizadas as fotos, pessoal, ele vai voltar para o local de onde ele começou o Quick Shot, mas eu posso cancelar, tá? Então, eu já posso cancelar aqui o retorno, porque eu quero ver o resultado. Vamos dar uma olhadinha lá, para a gente ver o resultado desse take. Resultado finalizado, vamos clicar lá no menu do vídeo, e vamos dar uma olhadinha em como ficou esse take. Olha isso, pessoal, ele vai se afastando, e no final, ele mostra como se ele estivesse saindo da terra. É bem legal esse movimento, pois traz um take bem criativo, né? E aqui vocês vão ver na tela todos os outros que a gente gravou. Então, pessoal, caso tenha gostado desse vídeo, falando sobre os Quick Shots, deixe aqui nos comentários o que é que você achou. Caso tenha ficado alguma dúvida, também aproveita, e deixe aqui nos comentários que a gente vai responder o mais breve possível. Um forte abraço a todos vocês, que possamos nos ver nos próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever nesse canal, pois a gente traz aqui vários novos conteúdos, não só sobre esse drone, mas sobre outros drones da DJI, e outros conteúdos sobre tecnologia. Um forte abraço a todos vocês, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!